Fala galera do ranking! Hoje a gente vai falar sobre um projeto de lei do deputado Carlos Bezerra do MDB do Mato Grosso. E na nossa opinião, essa proposta vai entrar para aquela lista de leis esdrúxulas que podem parecer que vão beneficiar os cidadãos brasileiros, mas que acabam mais atrapalhando, e no caso das cidadãs brasileiras. Bom, o texto propõe a inclusão da licença da menstruação na CLT, ou seja, as mulheres passam a ter, por lei, o direito de se ausentar até três dias por mês durante o seu período menstrual. Algumas mulheres podem estar até comemorando esse tipo de iniciativa, afinal elas estarão se sentindo acolhidas e compreendidas. Mas na nossa opinião, isso é um tiro no pé das mulheres. Primeiro, porque durante o processo seletivo, imagine você que um recrutador esteja selecionando entre um homem e uma mulher para uma determinada vaga. Nesse processo, a mulher já vai sair numa desvantagem, porque na cabeça do recrutador, ela vai ter o direito de faltar até três dias por mês, e o homem não. Então, obviamente, ele já sai numa vantagem e vai dificultar a vida das mulheres que estão em busca de emprego. Segundo ponto é que esse tipo de proposta vai completamente na contramão de uma luta que vem de anos, de décadas das mulheres, de equidade salarial, de benefícios e de direitos. Então, como é que a gente pode exigir tudo isso e ao mesmo tempo exigir trabalhar menos? Quer dizer, isso é um contrassenso. Então, até mesmo vai na contramão de movimentos feministas que almejam por direitos iguais? Não faz sentido algum, né, gente? Então, deputado Carlos Bezerra, ó, essa lei não é legal. Aliás, o Brasil não sofre por falta de lei, sofre por excesso dela. Se o senhor quer fazer um bem maior ao país, procure quais leis a gente pode começar eliminando, em vez de criar novas leis que vão mais atrapalhar do que ajudar, tá bom? Bom, obrigada por quem está assistindo esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí e não esquece de acompanhar o Rankings Políticos nas redes sociais. Obrigada!